Mag, que estranho isso, né? O Gutinho tá fazendo o que ali? Eu não sei, moço, eu não sei. Ele tá em cima daquela mesa, perto daqueles porcos. Caraca, mas parece que ele tá se preparando pra algum lugar, não é? Sim, ele tá... parece que tá arrumado, sei lá, o cabelo dele tá diferente. Vamos conversar com ele? Vamos lá conversar com ele. Ok. Caramba, moço, muito estranho isso, né? Muito estranho, moço. A gente tem que investigar pra ver o que o Gutinho tá fazendo. Ou tramando, né? Sim, a gente tem que ver isso aí. Então, galera, nosso objetivo já vai ser esse. A gente tava aqui na sala de segurança, vocês conhecem. É um lugar que a gente nunca veio, na verdade, a gente veio poucas vezes. Mas ela já tem alguns seguranças trabalhando, tem o Peçanha e outros ainda que a gente não pensou ainda muito bem nos nomes. A galera pode sugerir nos comentários algumas opções, né, moço? Sim, galera. Escreve nos comentários os nomes aqui dos seguranças. E a gente coloca mais aqui, quanto mais, melhor. Sim, então a gente tava configurando aqui o sistema de segurança da Shumelabs. A gente viu que o Gutinho, galera, hoje tá agindo totalmente estranho. Ele ficou horas e horas no banho. Eu sei que normalmente ele fica pra usar o banheiro, mas tá um pouco estranho, mas que sei lá, não é comum, né, moço? Não é comum não, mas eu tô sentindo um cheiro meio estranho aqui na fábrica. Ok, então vamos, peraí, cheiro literalmente ou só uma expressão? É um cheiro literalmente e os dois. Ah, tá, entendi. Então um perfume, uma espécie de perfume aqui. Eu acho que é o Peçanha, hein, Peçanha. Vamos então ir aqui, deixa eu fechar essa porta aqui, vamos conversar com o Gutinho. O Gutinho, então, Mike, de acordo com as câmeras, tava lá na cozinha aqui no segundo andar, né? Na verdade, o primeiro, a gente tá no segundo, né? Sim, a gente tá no segundo. A gente tá no segundo. A gente tá no solo, né, a gente tem que ir agora pro... É verdade, a gente tá no primeiro negativo, ó. Aperta aí. Aperta de novo aí. Boa, chegou. Fui, 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 fui. Beleza, Gutinho, Gutinho, não vai conseguir ouvir a gente daqui, né? Você quer o Gutinho, hein? Tem um barulho de zumbi, tem um zumbi aí embaixo. Tem um zumbi aqui, hein? Caraca, será que nasceu ali? Meio estranho, né, mas eu vou conversar. Gutinho, Gutinho, o que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui? Não, tá me roubando, hein. Tava comendo aqui antes de Brungar ali. Onde você vai, Gutinho? Então, eu fui comandado pra uma festa. Uma festa, Gutinho? A gente pode ir também. Como assim, festa? É. Não, hein, só os tops, tá? Vocês são muito brega. Eu sou brega, eu te amo a roupa, eu tô bonito, eu tô comandado. Não é, a gente também tá por causa dos escolhidos. A gente é os escolhidos, ué, na série nova do canal. Vocês são muito brega, vocês são muito brega. E só você vai na festa? Esse porco aqui, ó. Esse porco é mais legal que vocês. Ah, não, Gutinho, não te manda. Eu não sou, eu sou melhor que esse porco. Meu pego também, é. Deixa a gente ir na festa, Brequim, que vai nessa festa? Ah, só a galera legal. Só os massa. Você não vai, não. Ah, e você vai embora, então? Eu vou, hein. Ah, não. Moço Gutinho, ele tá indo à festa sem a gente. O que a gente faz? Eu tenho... Ok, Gutinho, vai pra festa. A gente... Você vai pegar o trem? Vou pegar o trem, né? E de portar o trem e o trem. Ok, a gente vai, então, fazer coisas que cientistas de laboratório fazem. Então, tchau. Bom, vamos nessa, então. Moço, é o seguinte, eu tenho um plano. Vem cá. Você sabe que o... Tchau, Gutinho, tchau, Gutinho. Vem aqui, Mike. Vamos pular aqui embaixo pro Gutinho poder ouvir, gente. Caraca. Fala. Ó, moço, você sabe muito bem que o Gutinho não se dá muito bem, esse tipo de coisa. E provavelmente ele vai fazer uma merda tremenda se ele for. Literalmente, eu acho, nas duas fãs. Literalmente, de dois jeitos. É que nem o cheiro que você estava sentindo, entendeu? A merda também do Gutinho é nesse nível. Eu acho que a gente deve seguir ele, ver onde é essa festa, quem vai nessa festa, se são pessoas confiáveis. Mas é que também ele vai numa festa sem a carne, moço. Nossa, isso também é verdade, hein. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos esperar ele ir pra festa utilizando o trem. E com isso a gente utiliza os portais. Você faz os portais interdimensionais pra triangular a localização dele. E a gente vai pra lá, que tal? Ah, boa ideia, moço. Vamos ver o que ele tá fazendo. Meu Deus, eu tô muito curioso, hein. Porque essa festa é muito miseriosa. Sim, vamos esperar então ele ir embora e a gente vai lá, né. A gente vai portar, ok? Bora, vamos esperar ele amanitecer, que vai demorar um pouco ainda pra ele ir pra festa. E vamos esperar. Ok, bora. Mike, 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 o Peçan já deu sinal pra mim. O Gutinho foi embora, moço. Ele acabou de pegar o trem. Ele foi embora? Ele foi embora? Sim. Ó, ó, eu preparo algumas roupas pra gente aqui usar na festa, moço. A gente não pode usar roupa feia mesmo, hein. Ih, caramba, ok, então. Aqui a calça. Deixa eu botar aqui a calça. Vou vestir e vambora. Tá, você acha que vai ficar bonitinho? A gente tá apresentável agora? Ó, tá bonito mesmo, hein. Nossa, tá bonito. Tá mais ou menos, hein. Tô sentindo esse cerne aqui meio fofão, hein. É, tá bem grande, maior que o nosso corpo, né. Maior que o nosso corpo, mas aí que tá. É o único que a gente tinha. A gente tem que ir, hein. Vamos transportar aqui normal mesmo. Deixa eu triangular aqui a posição. Ok, então configura aí a posição pra ir exatamente onde tá o Gutinho, ok? Configurou? Configurei, configurei. Então vamos lá, galera. Vamos salvar o Gutinho, vai. 3, 2, 1 e vai. Já. Uou. Rapaz, caraca. A gente tá na cidade. A gente tá na cidade? O Gutinho vem pra cá, moço. Meu Deus do céu, a festa do Gutinho deve ter ido, é chique, hein, Mike? Bom, a gente tá com a roupa de fundo. Você é chique mesmo. Bom, peraí, eu consigo ouvir o barulho de fundo. Você consegue ouvir a música, ó? Tô bem, eu consigo ouvir. Você é musicona, hein, musicona. Tem ainda balão, hein. Ó, tá vendo o balão ali na frente, Mike? Eu acho que ali é festa, hein. Ali é festa, caraca. Naquela mansão? Caramba, vamos dar uma olhada naquilo lá, hein. Seguinte, Mike, lembrando que a gente é convidado. Qual que é o seu nome? A gente tem que ter codinome. É, meu nome vai ser... Tarantula. Ariranha, tá bom, vamos lá, então. Vamos conversar com os caras lá. Provavelmente vai ter que segurança, ele vai ter que falar com a gente, né? Sim, tem que ver se nosso nome tá na lista. Caraca, olha a festuna, Mike. Que que é isso, hein? Senhor, eu e o Ariranha podemos entrar? Sim, esse aqui é o Tarantula, meu primo. Sem convite, sem entrada? Como assim? Esse é o outro que deixa, esse é o outro que deixa. Saiam já daqui, vagabundo. O que? A gente não é vagabundo, a gente tem terno. Eu sou vagabundo não, é o meu terno aqui, rapaz. Meu, o Gustinho tá aí dentro. O Gustinho, eu conheço o Gustinho, o Gustinho é meu amigo, o Gustinho é nosso... Saiam já daqui, vagabundo. Mike, ó, é o seguinte, a gente não tem convite, a gente vai conseguir entrar. Os guardas não estão tão burros, assim, não é coisa de filme. Não é como se fosse uma, tipo, uma série gravada. Ah, moço, então vamos embora. Vamos embora, eu... Toma isso, gente. Mike, esse não é o caminho de ir embora? Esse não é o caminho de ir embora? Moço, 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 tipo um plano. Vamos achar um caminho pra gente entrar na mansão e meio que se infiltrar lá. Caraca, ok, Mike, mas... Mike, essa festa é realmente gente boa mesmo, Mike. Você viu quantas seguranças tem ali? Só quatro, só a gente rica, só a gente rica. Mike, tem uma casa aqui, hein? Olha isso aqui, você está vendo? Ué, o que que tem aqui dentro? A gente tem uma rede aqui, hein? Caraca, pelo jeito, alguma pessoa estranha, né? Isso aqui mostra, tipo, uma mansão gigantesca, uma casa simples do lado, né? Sim, que contraste, hein? Peraí, ó, tem uma escada aqui, Mike. Será que você leva algum lugar que a gente pode acessar? A gente pode acessar essa casa, né? Dando a volta que você deu a ideia, né? Sim, 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 vamos subir aqui. Ok, vai, tô logo atrás de você. Olha ali, peraí. O Gotinho ali! Peraí, o que que é que ele leva ao lado dele? Uma mulher? Uma mulher, não. Mas o Gotinho, o Gotinho é uma cabeça, Mike. Nada contra, mas infelizmente ele não atrai a atenção de ninguém que não seja um bloco ou uma cabeça. Isso é verdade, isso é verdade. E pelo que eu sabe, isso é extremamente raro no mundo do Minecraft. Bom, mas a gente vai subir pelas árvores, então, pra ter acesso? Acho que é um caminho aqui, hein? Você tem certeza que vai dar certo? Vai dar certo, peraí. Pelo jeito, essa árvore, essa folha maior aqui, dá acesso ao teto, moço. Calma aí, Mike, cuidado, Mike. Olha a festa inteira ali rolando, Mike. Caraca! Caraca, um porco gigante, um porco gigante, Mike, gente de terno, todo mundo dançando. Quero dançar também, uai. Eu também quero dançar, Gotinho. Você, eu quero participar da festa, assim. O que você dá no Gotinho? Eu duvido que você consegue quebrar aqui. Ó, ó, vou no ritmo da galera, tem ainda, ó. Vai no ritmo mesmo, hein? Eu queria saber dançar também, que eu não consigo. Sim, Mike, peraí, conseguimos. Opa, aí, você não viu nada, moço. A gente acabou de chegar na festa, que a gente gosta de chegar em estilo, né, Mike? Tem um formato quadrado ali do lado do que tinha em loiro. Que dia que é lá? Eu não sei. Vamos investigar, Mike, vamos investigar. Caraca, moço, eu tô nervoso, tô ficando nervoso. Também, tô ficando nervoso. Nossa, Mike, cidade bonita, né? Bonita mesmo, hein? Esse cara é rica essa hora de ter essa vista aqui, do mar pra cidade grande. Vamos descer, vamos descer. Vamos descer, então, vamos descer. Ó, Mike, lembrando, a partir desse momento, a gente é convidado, se afasta do segundo. Se eles verem, a gente, eles vão chutar a sua mão pra fora. Isso é verdade, hein? Conceição, senhor. Opa, galera, na festona aí, eee. Peraí. O que é aquilo? Mike, Mike, vamos descer, calma aí. Peraí, eu perdi, eu perdi totalmente o clima da festa. Eu perdi a linha assassina, eu perdi a linha assassina. Eu perdi a linha assassina. Gutim! Meu Deus. Oi, pessoal. Você tá fazendo o que? Você é o meu convidado, ué? Ah, não, Gutim. O que que é isso aqui, Gutim? O que que você fez? Isso aqui é Mariona, hein? Mariona? O que que é Mariona, Gutim? Você é casado, você tem filho, Gutim? A Carla. Não, só a Carla, mas que me abandonou, aí sumiu de mim, ué? Você é Mariona aqui mesmo, hein? Como assim aqui mesmo, Gutim? Não, Mariona, me perdoa, mas... Quando vocês... Gutim, Gutim, você tem que ir embora agora, Gutim, você é casado, Gutim. Eu não vou embora... Você tem razão. Você tem razão, eu tenho que ir embora, mas... Só um pouquinho, só aproveitar um pouquinho. Ah, não, Gutim, aproveitar um pouquinho e consiga, Gutim, não tem como aproveitar, Gutim. Ah, mas por favor, tem isso. Nossa senhora, mas que o Gutim... E esse... A Mariona nem é bonita, com todo respeito, Mariona. Mano, você é feia demais. Gutim, pelo amor de Deus, hein? Como é que você tá andando aí? Gutim, a Mariona é bonita, meu nome. Tão olhando aí? Tão olhando, hein? Rapaz. Ah, mas que me deixa, hein? Gutim, seguinte, o nosso portal tá logo na frente, duas quadras indo reto aqui, em direção a... Enfim, na frente da casa aqui, ok? A gente vai pegar alguma coisa aqui. Opa, 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 opa. O quê? Oi, qual é o seu nome, moça? Enfim, Gutim, a gente vai pegar alguma coisa pra comer rapidinho, só pra gente não ter vindo aqui à toa, e a gente já vai embora. Eu quero você longe dessa Mariona agora. Moça, eu vou pegar alguma coisa pra comer, ó. A gente tem... Poxa, é casa de rico, mas comida normal, né? Enfim, acho que... Olha aqui que tem virante, hein? Aqui em cima. Onde? Aqui, ó. Eu não consigo... Ah, boa, vou tomar uma poção aqui. Vou tomar também. Nossa, essa menina aqui, olha. Eu vou levar um pouco de frango frito aqui, hein? Deixa eu tomar aqui. Rapaz, e aí, moça, tudo certo? Moça, para importante, tem que... Moça, o Gutim. Que você tá fazendo aí? Mãe, dançando com a moça, vamos aproveitar, moça. Ninguém é de ferro, né? Vamos dançar aqui também, né? Não? Gut... Gu... 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 Meu Deus. Gutim? Ele já foi embora, será? Gutim? Senhora, eu já tomei. Você viu o Gutim passar por aqui? Não vai falar nada, pelo jeito. Ela é da mulher difícil. Moça, cadê o Gutim? Eu não sei o Gutim. Você acha que a gente devia aproveitar mais um pouco, não, moça? Calma aí, calma, calma, calma. Shhh, o Poguardo quase não me viu. Mike, eu não consigo... Peraí, deixa eu vir para esse lado. O Poguardo quase não me viu também, moça. O Gutim não foi embora, Mike. O Gutim não foi embora. Ele sendo na cabeça, com medo de escadas. Ele tem uma escada aqui logo na frente. Ele tá aqui na frente se ele estivesse indo embora agora, Mike. Isso é verdade, moça. Será que ele subiu as escadas? Mas ele não gosta de escadas, moça. Mas, Mike, todo mundo perde o medo quando tá do lado de alguém. Meu Deus do céu. A Mariona. Meu Deus. Eu tô... Eu tô... Você perdeu a linha de assassino? Vou até tocar um piano aqui. Não, Mike, não toca... Mike, não. Não, Mike, não. Volta, 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 volta. Meu Deus. Eu tô ficando... Você tá caminhando mal. Vamos subir, vamos subir. Vamos subir. Peraí, não. Eu não vou gostar de ver... Ai, meu Deus, Mike. Eu tenho um quarto aqui. Ah, é a porta, meu Deus. Gutim! Ah, Gutim! Que, pessoal, bom? Você falou que ia embora. O Gutim tá fazendo quarto com a Mariona, Gutim. Não, eu tava com sono, eu vim trazendo aqui. Ah, Gutim, você acha que eu sou besta, né? É, você engana a gente, né, Gutim? É o seguinte, Gutim. Mariona, cai fora daqui. Gutim, vai embora agora, Mike. Vai embora. Não, peraí, peraí. Ô, Gutim, Gutim, você que mora. Não, não, não. Eu vou fazer o seguinte, Gutim. É a última chance que eu vou te dar pra você ir embora, ok? Eu não vou obrigar você a fazer nada. Eu quero que você sinta e você perceba com o seu coração, se você tiver um, o que que você tá fazendo de errado, ok? Não é o melhor? Será que eu tô sentindo um pouco de arrependimento? Olha, Mariona, desculpa. Mas eu tenho um ano em combinar meu coração. E essa mulher chama Carla. Isso, Gutim, boa. Ih, meu Deus. Ô, Gutim, você tem razão, hein? Rapaz, vê esse anel de casamento aqui, hein? Peraí, peque. O quê? Gutim, foi você que deu esse anel de casamento? Eu não, hein? Você já tava indo. Meu Deus. Mariona, essa casa é sua, né? O Gutim é essa casa da Mariona? É a casa da Mariona, só. É dela, na verdade não, é a casa da... Meu Deus, ela tem namorado, Peck. Meu Deus, Peck. Eu tô com medo. Ferrou. Ferrou, Luiz. Ah, não, Mike, vai embora. Gutim, vem. Gutim, encontra a gente em menos 40 segundos no telhado. Vamos, vamos, vamos. Mike, corre, 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 corre. Vamos, vamos. Gutim, corre. Ok, Mike, ok, Mike. Seguinte, a gente tem que aguardar o Gutim chegar aqui agora, Mike. Seguinte, por algum motivo, a Mariona é casada e o Gutim está ali em cima de uma pessoa casada, do Noivale, pelo amor de Deus, o cara que é dono dessa mansão, ele deve ser milionário. Meu Deus do céu, a gente tá ferrado, o Gutim vai morrer. A gente vai matar, a gente vai... Meu Deus, vamos, vamos. A gente tem que morar com o Gutim mais rápido possível, moço. Nossa, ele já tá... Gutim, corre. Pera aí. O Gutim demorou demais, o que aconteceu? Mike, o Gutim tá demorando demais, Gutim. Gutim. Moço. Pessoal. Meu Deus do céu, eu vi o Gutim. Cadê ele, Mike? Cadê ele? Meu Deus. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Mike, cadê o Gutim? Eu tô vendo o Mike que ele tá ali em cima. Socorro, pessoal. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Mike, que cara que ele... Caraca, é uma cabeçona. Pera aí, Mike. Que que é aquele cara? Pera aí, vamos descer, Mike. Vamos descer, meu Deus do céu. Gutim precisa de ajuda. Cara, o Mike ferrou demais. Ai, Mike, eu acho que... Pera aí. Aquele cara é o marido da Mariona, moço? Sim, moço. Pera aí, eu acho que eu ouvi falar desse cara. Parece que eu não me leio o orelha, moço. Eu entendi por quê. Mike, os moços, os seus coraçãos vindo pra cima da gente, moço. Pega. Meu Deus, a orelha tá em cima da gente. Nossa, a orelha tem uma orelha grande. Agora eu não entendi por que ele tem esse nome. Matamos um. Mas, irmão, cuidado. Cuidado com a orelha, cuidado com a orelha. Eu vou morrer. Calma. Só de licença, de licença. Socorro, socorro, socorro. A orelha é forte. Matem a orelha. Matem a orelha. Gutim, desce daqui, Gutim. Caramba. Pessoal, socorro. Vocês caras querem matar em mim, pessoal. Socorro. Como você vai ter que... Mike, meu Deus do céu, Gutim. Vambora, Gutim. Vambora daqui. Vambora, peraí. Vambora, Gutim. Vem, 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 Goutinho. Vai, Goutinho, você com medo? Doente, pessoal. Ai, meu Deus, tem mais segurança aqui. Mike, tem mais segurança aqui. Ai, droga. Vambora daqui, Mike. Vambora daqui. Vambora, vambora. Nossa, Gutim, você tá ferrado demais, hein? Eu falei pra gente... A gente falou pra você não ir. Perdoa, pessoal. Eu tava sozinho. Vai, pula no portal. Vamos, Mike. Vamos, vamos, hein, vem, vem, vem. Ai, voltamos. Gutim, você deve uma explicação pra gente, hein? E para de pular. Então, pessoal, eu vou explicar pra vocês. Eu tava muito triste. Eu queria pra vocês, mas não sabia que a Mariona tinha namorado. Que era o Orelha, né? Que era um cara muito vingativo e que chamou seguranças dele pra matar eu e o Mike, né? Sim, Gutim, meio que você comentou uma besteira. Sabe que o Orelha vai pegar a gente depois, moço? Meu Deus, não sei, Mike. A gente não sabe, mas eu sei de uma coisa. Se a gente não tivesse ido lá, o Gutim estaria morto agora. Isso é verdade, só muito obrigado. E eu acho que o meu verdadeiro amor são vocês dois. Foi vocês pequenos, vocês cuidavam de mim. Desde quando eu nasci. Não é de não, desde quando eu tirava minha cabeça. É verdade, Gutim. Obrigado, Gutim, obrigado. Isso é isso. Acho que você aprendeu a lição hoje. Todo mundo aprendeu a lição. Sim. Você nunca deve ir pra uma festa numa mansão bem chique. Ou talvez vá. Depende. Se você tiver uma oportunidade, eu iria. Enfim. Mas esse episódio tá ficando por aqui, galera. Espero que tenham gostado. Se você gostou desse episódio de Xilme Labs, deixa aí um favorito. Lembrando que na descrição do vídeo você pode conferir a playlist do Xilme Labs. Clicando lá você vai ter acesso a todos os episódios e conferir várias e várias aventuras que eu, Mike Gutim e alguns outros participantes já enfrentamos aqui na série, né moço? Isso é verdade, pessoal. Mas é isso aí, galera. Vamos lá e até mais. Tchau. Tchau. Uh! Uh!